Chega de bom ladrão agora pra roubar a Blumenau, com bom ataque no meio, com espaço pra fazer o chute e o gol! Gol do Blumenau! Na roubada de bola do Raul, esperto, trouxe pro meio e bateu no ângulo, no alto, sem chance de defesa pro goleiro Melão. Faltando 18 e 6, pancada do Raul que não volta mais, gol do Blumenau que tá na frente, Paulinho japonês. A marcação meia quadra agora, preenchendo todo o tempo, mas o Blumenau vem, com bom toque no meio, pra bater pro goleiro e o gol! Gol de Blumenau! Dê, camisa 9, manda lá dentro! Pé em pé, jogada que começou na meia quadra, passou pelo lado esquerdo, o Dê apareceu sem marcação e mandou no meio das pernas do Melão. Faltando 8 e 55, bola lá dentro de Marreco, é o segundo do Blumenau, Paulinho japonês! O golaço, como você falou. Agora ele também já entra na quadra agora do Blumenau. Vem pro chute, boa bola, pro gol e o golaço! Gol do Marreco! É gol de goleiro linha, Douglas Capa manda no ângulo pra diminuir o placar. De tanto insistir, agora ele cortou pro lado esquerdo e bateu com uma felicidade impressionante, colocando na junção. Lá em cima, pra colocar o primeiro gol do Marreco no placar, Paulinho japonês. Que golaço do Capa, né? Na pisada ele já matou o Diogo lá atrás, o Diogo ficou na batida de direita, depois não conseguiu se recuperar.